Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sols, tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos, mãos vazias. Ter a alma e o corpo luz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. Do meu sonho, tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que me achar medonho. Tenho que me achar medonho. Tenho que dizer adeus. Sem cordas pra segurar. Subir ao céu sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Se eu quiser adeus. Dar as costas. Caminhar decidido pela estrada. Que ao fim dar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Nada, 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 nada.